Pira, eu vou precisar que você cuide do Ninda, isso mesmo, você está voltando agora e eu estou muito ocupado, vou estar fazendo várias tarefas por hoje, eu preciso que você cuide do bebê Ninda, tudo bem? Que? Não, 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 o Admin tá doido, eu não posso cuidar do bebê Ninda hoje, eu tenho um monte de coisa pra fazer, pera aí Admin, eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu não posso cuidar do bebê Ninda, eu tenho que falar com ele e eu... Tarde demais, ele já meteu o pé já Não, 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 eu não posso cuidar de você bebê Ninda, hoje não dá mano Já, mas vai ter que dar, o Admin mandou, você tem que obedecer Meu Deus do céu, pior que ele tem razão galera, se o Admin manda, a gente tem que obedecer aqui dentro do PK-XD E tá, pelo menos deixe o Admin vai me ajudar A minha casa né Pera aí, onde é que você vai? Ninda, onde é que você está indo? É, eu tô aqui me divertindo já, muito legal a sua casa hein Meu Deus do céu, ele deu um pulo enorme Tá, pera, eu não tô saindo de casa Ai meu Deus, esse bebê Ninda nem chegou e ele já tá me deixando super maluco Cadê você bebê Ninda? É, eu tô aqui embaixo agora, ou tô aqui em cima também Tá, olha só, para, você é um bebê, então você tem que ficar quietinho e tomar TT Ah, é verdade, e eu sou um bebezinho, eu não posso ficar assim no chão, você tem que me carregar O quê? Como assim te carregar, tá maluco? É, eu sou um bebê, então o bebê tem que ser carregado Ah, meu Deus do céu, tá, olha só, eu não vou carregar ninguém, eu devo ter aqui pelo menos um carrinho de bebê Que daí já é o suficiente, ó, toca Não, não, você vai ter que me carregar no colo, carregando no colo Igual minha mamãe faz, no colo Você tava ficando o dia inteiro lá no colo do admin na praça e agora quer ficar no meu colo? Sim, é isso mesmo, eu gosto de ficar no colo Meu Deus do céu, tá bom, tá bom, bebê Ninda O que você quer que eu passe agora? Eu não consigo subir com você no meu colo Então se joga Se jogar? Tá maluco, isso é perigoso Você tá se esquecendo que você é um bebê por causa do experimento do cientista maluco, né? Ah, eu sei que eu sou um bebezinho por causa do cientista, mas não tem problema nenhum, eu continuo sendo eu, Ninda Tá, agora você pode descer, né? Ah, tá legal, vai, eu vou descer só um pouquinho Ah, peraí, você falou o quê? Você continua sendo Ninda? É, eu sou eu, eu sou Ninda Não, 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 você é o bebê Ninda Ah, é, sou bebê Ninda mesmo, e também sou ninda, sou bebê Ninda, poderoso Poderoso, com esse tamanho todo Ah, não, o que você fala, tamanho é documento não, viu? Ah, é É bom você tomar conta do meu tê-tê, viu? Quer tomar conta do seu tê-tê? Ai, verdade, eu não tenho um tê-tê aqui, Ninda Então você vai ter que se virar, eu não quero nem saber Ah, peraí, você tá muito folgado, você pode muito bem fazer o seu tê-tê Não, não Você falou que você ainda é o Ninda É, mas eu sou um bebê, um bebê não faz coisas desse tipo, não pode mexer no fogão, esquentar, eu vou queimar minhas mãozinhas Deixa eu ver se eu entendi, quando você quer, você é o Ninda, e quando você quer, você é o bebê Ninda Ah, nada disso, eu sou os dois, entendeu? Então, se eu sou os dois, você tem que, é melhor você obedecer, senão eu vou falar tudo pro Admin Ah, tá, tá, quer saber? Eu vou lá fazer o seu tê-tê, já que eu sei fazer tê-tê, porque eu sou um jogador muito top Mas você não é mais Admin, né? É o quê? Como assim eu não sou Admin? Se você é bebê, você não pode mais ser Admin, Ninda Ah, mas eu nunca vou deixar de ser Admin, eu sempre tenho Não, você não é Admin mais não, já era, agora eu vou ser bebê Ninda, bebê, você não pode ser Admin É, o quê? Você tá me irritando, garoto, você tá me irritando Não tenho poder, você tá de brincadeira comigo, você tá de brincadeira comigo Não tenho poder, não tenho poder, eu não sou Admin Ah, é, que não é Admin, meu Deus do céu, que não é Admin Não, 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 não vai destruir minha casa, cuidado, cara Eu vou botar fogo em tudo agora, você vai ver Não, não, desculpa, Ninda, desculpa, você Admin sim, desculpa, cara, desculpa, por favor É, eu vou começar mexendo nesse computador aqui em cima, vou catar fogo em tudo, tacar fogo em tudo Não, 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 meu Deus, volta aqui, ai meu Deus do céu, por que eu vou falar isso, galera? Não foi uma boa ideia, não foi uma boa ideia Ninda, sai da minha casa agora, para com isso, sai do meu computador Não, 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 vou focar aqui, pula aqui mesmo Você Admin sim, foi mal, eu tava errado, eu tava enganado É, isso mesmo, eu sou super Admin, um super bebê ninda Admin, poderoso E eu consigo fazer o que eu quiser Legal, aham, tá bom, legal, legal, mas você podia ficar quietinho e parar de ficar perambulando por aí? Aproveitar também que você é um bocózão, eu vou colocar o meu plano em ação O meu super plano em ação Falou, bocó, vou olhar pra fora Meu Deus do céu, plano galera, ele vai colocar o eu em ação Meu Deus, o que ele vai fazer agora? É melhor eu ir atrás dele, se não gosta de mim, ele vai me matar Meu Deus do céu, ó, o que é isso? Oh, 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 eu vou... Desce daí Eu vou destruir o mundo do Pegasus D Eles colocaram aquela ilha, mas aquilo ali não é pra mim A minha missão de verdade é destruir tudo por aqui Não, 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 pera aí, bebê ninda É só pra destruir as coisas no mapa da ilha Meca Aqueles prédios são pra destruir, essa ilha normal não é pra destruir nada Aquilo lá são coisas bestas, eu vou destruir essa torre gigante aqui Meu Deus do céu, galera, o que foi que eu fiz? Eu fiz o ninda ficar doido e falar que vai destruir a cidade inteira Eu preciso pensar em alguma coisa, pensa aqui, ó Cuidado aí, bebê ninda, onde é que você vai, mano? Eu vou destruir o centro da cidade Não, 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 pera, 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 tive uma ideia Tive uma ideia, só que eu preciso de um... Tá, eu preciso fazer um plano Pera, vem aqui, vem pra cá Ai, ele tá destruindo tudo Eu tenho que ser rápido, tá? Eu tenho que entrar aqui dentro do robôzão Tomara que isso dê certo, galera Será que eu lembro como é que faz aquele bug? Tá, mano, só vou conseguir executar esse plano Se essa primeira parte dê certo Então eu tenho que entrar aqui Eu pego... Ah, confia em mim, galera, vai dar bom Pego essa armadura Aí agora eu vou pegar uma poção Eu tenho que ter uma poção aqui no meu bolso, tá? Poção colorida Agora eu vou usar o poder da armadura E vou tomar a poção Aí, boa, fiquei muito rápido Fiquei pequeno igual o Bebeninda Só que muito rápido Galera, eu vou explicar pra vocês Eu tô fazendo isso aqui agora Pra que eu tenha uma velocidade Pelo menos um pouco parecida Com a velocidade de admin do Bebeninda Porque se eu não tiver a velocidade dele O meu plano não vai dar certo Essa aqui é a minha única chance, mano Então agora eu tenho que esperar a poção acabar Pra que isso continue dando certo Boa, a poção acabou Agora que a poção acabou Eu preciso pegar a armadura 1.0 do admin A primeira, a mais clássica de todas E depois eu vou abrir o guarda-roupa Aí eu vou ter que dar a impulsão Pera, mas tá travando muito meu jogo Ai, caraca Tá, beleza, destravou Agora dá a impulsão e usa o poder Porra, eu tô rápido Eu tô bem rápido Tá, eu acho que agora eu tô tão veloz quanto o Nindão Ou pelo menos um mais próximo disso Agora eu tenho que encontrar ele Onde será que ele tá? Ai, tomara que essa última parte do meu plano dê certo Ei, bebê linda Isso aqui é demais Eu estou aqui bem na frente do robôzão E eu tenho um desafio pra você Se você é bom mesmo, venha me enfrentar Como você ousa desafiar o rei dos desafios, bebê linda É, isso mesmo, venha Você é o rei dos desafios Mas você não consegue nem me vencer em uma crazy run Ah, mas eu duvido que você consegue fazer isso O que eu tô fazendo, ó É, tá, tá Isso aí é um poder tópico de mim de andar pra trás Só que eu quero só um desafio Uma crazy run Se eu vencer, você vira o meu filho adotado Que vai obedecer tudo que eu falar E se você vencer, eu deixo você em paz Pra destruir tudo no PKXD Hum, desafio interessante Eu gostei Eu gostei bastante E eu não vou perder de jeito nenhum É, não vai Porque você tem poderes de mim, não é mesmo? Exatamente Eu sou muito rápido e muito forte Tá bom Então vamos na crazy run, bebê linda É agora ou nunca Eu quero ver se você é mesmo o rei dos desafios Ah, você vai provar do próprio veneno Tá, galera, aparentemente deu certo Agora, agora eu só preciso ver em seu linda, né? Ai, tomara que dê bom, mano Beleza, essa vai ser a parte mais difícil do plano Mas eu vou conseguir Ah, você não vai dar nem pro gasto, bebê linda Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Eu vou ganhar, beleza Passei direto, beleza Ei, que isso aí? Como é que você tá tão rápido assim? Ué, só você pode ser o rapidão, é? Oh, mas quem é o admin aqui sou eu, cara? Tá, você é o admin, mas eu sou o cliente Entre o que tem os meus truques Ah, isso daí não pode não, hein? Oh, vou falar pro admin, hein? Ah, não, eu não acredito que eu caí na água Não, não, ele tem que cair também Caraca, caraca, ele caiu também Ai, você tem sorte que minhas pernas são curtas Volta aqui Ai, não Isso quer dizer que alguém perdeu a aposta Se alguém perdeu a aposta, vai ter que me obedecer Vai ter que me obedecer Ah, boa, boa, boa Muito bem, bebê linda, muito bem Agora sim, você está bem confortadinho na sua cadeirinha, não é mesmo? É, fazer o que, né? Fazer o que? É, quem perdeu a aposta e o desafio tem que pagar E agora você tem que me obedecer E eu quero que você fique aí até o admin voltar, ok? Ah, todo esse tempo Ah, não É, fazer o que? Quem faz travessuras acaba de castigo Uá Tchau 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 Tchau